E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Nós vamos aqui partir para uma missão aqui da história, beleza? Uma das principais aqui, nós estamos no St. Row 3, remasterizado, beleza? Vamos partir para a missão aí então, galera, vamos aí, vamos juntos aí. Nós vamos fazer a missão do Dini, tá? Já acionou a missão já? A gente acionou a missão aqui do Dini, o meu filho tá jogando e eu tô fazendo a narração aqui, beleza? Então, nós estamos em dois aqui. É, Laurão, dá um oi aqui para o canal aqui. Beleza, Laurão na parada, tá no volante. Cabelinho rosa, maneiro. Vocês vão ver a roupa que ele colocou depois que ele descer do carro. Tá hilária. Beleza, vamos seguir aí. Nós estamos a um quilômetro da missão, mais ou menos aí. Ô, nossa. Que isso, cara? É, não é à toa que ele não dirige na vida real, né? Senão, seria um desastre. Ainda não tá na época. Beleza, vamos seguindo aqui, ó. A gente tá... Na verdade, o que ele gosta de fazer nesse carro aqui, em alguns, é drift. Eu acho que ele pensa que ele tá no Need for Speed. Ó, a gente já tá pertinho já aqui, ó. 200 metros aí do local. E nós vamos ver o que que rola nessa missão aqui, porque até então a gente tá fazendo o mundo aberto aí. E aí, tamo partindo pra zoeira, tamo em algumas áreas restritas aí, ó. Tamo chegando aqui. Tamo ver o que rola aqui, beleza? Ó, ó, ó o Jimmy loucão aqui, ó. Olha ele aí. Eles te falaram, Johnny. Mas eu nunca irão. Eu sou o seu número um fan. Por meses, eu já coloquei coisa. Pai, coisa. Shun glasses. O chute de gão. Um chute de gão. I thought I had had enough things that he touched. I was wrong. He. G... Johnny? I... Hold on. You cloned Gat? Yeah. Alright, so where is... I'm telling you that part. I'm telling you that part is something. Like that scene kick in the town, não. Where's over? This is so fucking awesome! Oh, no! Nossa, ele criou um monstro. We are going to find our friend. Yeah, let's do this. Set the fuck down, Jimmy. Leave this to the professionals. Caraca, foi isso? Beleza, então abriu aí uma outra parte dentro da mesma missão aqui do Jimmy. Os 300 metros ali pra frente. Nós vamos seguir. E ver o que rola aqui. O GPS tá recalcando a rota. E vamos seguindo. Nossa! Adoro, o que é isso? Oh, oh, oh! Galera, eu sou só o narrador, tá? Ah, pertinho. Chegamos aqui em outra área. Ali é uma loja de armas ali, né? Então não precisava pegar nada. E a gente seguiu direto pro próximo ponto. Beleza, galera? Vamos seguindo ali uns 600 metros. E a gente já chega no outro ponto da missão. É, derrubando alguns postozinhos pela frente, né? Ó, pertinho ali. A gente já tá da missão aqui. Nossa, tá pegando fogo ali em tudo ali. Na mesma área que a gente tem que entrar. É aí mesmo, ó. Já estamos sendo recebidos a tiros aqui. E a gente tem que entrar naquela área ali, tá vendo? Aí, ó. Isso. Aí mesmo. Sai da frente aí. Interrogatório. Tem que fazer interrogatório com ela. Deixa ela falar o que a gente precisa aí. Ah, ok. Beleza. Então agora a gente vai ter que eliminar a galera que tá aí fora. Tem muitos aqui. Uou. E a gente segue pra missão aqui, ó. Tá aí, ó. O Jimmy vai chegar. E a gente vai seguir no carro do Jimmy. Cadê ele? Ah tá, esse aqui não é o Jimmy ainda não. Então nós vamos ter que ir até aquele ponto primeiro ali. Acho que de lá o Jimmy vai nos escoltar, né? Eu acho que é isso mesmo. Vamos seguindo aí. Um quilômetro ali pra frente ali. Será que é bem rapidinho? A gente já... Já tá dentro da área, né? Já pegamos informações ali com a dona da loja de armas. Bom. E a gente tá seguindo... O próximo ponto aqui. Galera, esse jogo foi lançado bem recentemente aí. Espero que vocês estejam curtindo. O jogo é muita bagunça. Zoeira mesmo. É pra se divertir mesmo. Compartilha esses vídeos aí que a gente tá fazendo com os amigos. E deixa esse like maroto aí. Beleza? Chegamos aqui no outro ponto. Da missão. Vamos entrar. É, nós temos que fazer outro interrogatório com o camarada que tá lá na frente, ó. Vamos interrogar ele. Tá tudo pegando fogo aqui. Tudo indo pelos ares. Vamos ver quais as informações que eles nos passam aqui. Ele já tá falando, ó. E a gente segue. Boa. Coletamos as informações. E agora a gente vai ter que esperar o Jimmy. Só que aí a gente vai ter que detonar uma galera que tá chegando aí, ó. Olha quanto ponto vermelho. Tá chegando aqui. Não, a gente vai ter que detonar essa galera aqui. E lá pra fora. Tem muito policial aqui chegando. Depois a gente tem que ir naquela área ali e sair lá fora onde a gente deixou o carro e o Jimmy que vai nos escoltar. É isso mesmo, ó. A gente tem que sair naquela área ali onde tá aquela galera lá. Tem que sair por aqui e aguardar o Jimmy chegar. Só que tem muitos aqui, hein. Chegando a galera da Elite agora aqui. É, mas aí a gente tem que detonar a galera aí. Senão, acho que ele não vem, eu acho. Então, nós vamos ter que... É, vamos finalizar todos aqui. E ver se o Jimmy aparece aí. Tá, SWAT tá chegando agora. Enquanto a gente não finalizar eles, o Jimmy não vai aparecer. Então, vamos... Ó, a galera chegando pelas portas... Pela porta dos fundos agora. A SWAT chegou. Jogou uma granada fragmentada ali. É, esses que vêm com esses escudos aí, tem que tomar bastante cuidado com eles aí, ó. Opa! Fogo amigo. Ó, esses do escudo, tenta atirar nos pés, que aí ele abre o escudo. Tá, falta pouquinhos aqui agora ali, ó. Ponto vermelho mesmo, eu acho que já tá... Tem um só. Tinha um, né. Ow, não deu pra bater a foto. Beleza, ó, o Jimmy já tá chegando. Vamos lá pra fora. Ó lá, ó o Jimmy lá, esperando lá a gente, tá vendo? Vamos seguir, cadê ele? Ué, cadê o Jimmy? Olha, ele tá loucão, meu, pra onde ele vai, hein? Ah, parou lá na frente. O Jimmy é meio vacilão. Tá aí, agora, agora vamos seguir pro outro ponto ali. Só que agora é que o bicho pega, né, porque... Vem toda uma galera atrás. Você tem que acionar o RPG, pra ir detonando a galera aí, ó. O RPG ali, ó. Vai detonando os carros ali. É, não, vai explodir o nosso. Tem que dar uma... Tem que esperar ele afastar um pouco ali. Mas é que ele não tá batendo no nosso carro, né. Vamos dar uma olhada pra frente, ali tem uns bloqueios. Eu acho que vai ter um bloqueio ali na frente. Então no RPG a gente já limpa a área ali, né. Quer ver? Tá, nós vamos seguindo daqui. E... Tem muita polícia aqui. O nosso carro talvez não aguente tudo. Eu não tô... Conseguindo entender aqui, ó. Que é isso aí mesmo. A gente tem que completar, assim, dos inimigos ali, ó. 45. Tendo que destruir, ó. Só pode ser isso aí. Até chegar no local lá, a gente tem que conseguir destruir esses... Destruir não. Detonar esses 45 inimigos aí, então. Então o negócio é tentar, ó. Tem atrás, ó. Tem atrás. Ó. Vamos ver se aumenta ali. Ó, barreira da frente ali. Opa. Nossa, ele vai batendo em tudo, cara. Ó, o carro já tá... Tá mais detonado do que tudo. Tá mais detonado do que tudo. Tá mais detonado do que tudo. Ó, 15. São 15 dos 45. E ele vai ficar em um lugar improvável, engraçado. Trava o carro. GPS. O GPS tá recalculando aí a rota. Nossa, é a primeira vez aí que eu vejo um pouquinho mais livre, ó. Ó, lá na frente tem barreira... Opa. 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 Só que a gente tá... Não tá aumentando ali, né, dos inimigos ali. Engraçado, né? Tanto que tá, ó. Ó, barreira. É, 20, né? Agora passou pra 20. Ali são 45, ó. Inimigos públicos. Ó, ele corta. Onde ele tá indo em cima. Elecópteros destruídos. Tá, isso aí não tem nada a ver com essa missão agora. O que a gente tá fazendo aí dos helicópteros aí. Ah, mas... Passou um pouquinho da metade agora do que a gente tem que destruir. Os locais que ele vai que eu não consigo entender. Por onde ele passa. No próximo lugar, bate nos carros da polícia. Muito... Muito estranho. Ah, o carro já tá detonado. Ó, 30. Ó, 30 pra 45. Talvez seja isso aí mesmo. Eu acho que... Não é, de repente, nenhum local que a gente tem que chegar, não. É... A gente tem que eliminar os 45 ali. Ó, porque quando chega nessa área aqui, aperta, hein. Dois helicópteros ali pra derrubar. Pesada, coisa vai ficando, ó. Ó, os gipões aqui atrás. Barreiras ali, tem um pão. Barreira lá. Tem quantos ali ali. Não tá aparecendo a ponta área mais. Nossa. Porque o carro tá só o pó. Cara, o aquário entra. Será que seria isso mesmo? Então, vamos tentar. Ó, tenta ali, ó. Exclui o outro chip. Na frente, será que tem um... Não tô na frente. Na frente, vai entrar no lugar. Ó, os gipões atrás, né. Seria isso aí, que a gente tá chegando bem longe agora, hein. Atrás, atrás tem, ó. Vai que você não vai ser. Aí, ó. Eu acho que deu tudo certo aqui, hein. Então, agora, vamos ver o que que... Protect Car. Proteger o carro. A gente conseguiu proteger o carro até aqui. Vamos ver se concluiu a missão. Ou se tem algum complemento aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Cara, se o Jimmy dirigisse um pouco melhor... Legal, galera. A gente conseguiu completar essa missão. Bem... Foi bem complicado aqui, mas... Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai parar essa missão. A gente já concluiu. Vamos fazer a dancinha aí, que é de praxe aqui. Galera, nós vamos ficando por aqui. Deixa esse like, maroto. Compartilha os vídeos aí com os amigos. Vamos! Até mais! Alô! Where'd I go? Hey, hey! You lost me! E aí, hey!